Uma iniciativa no Vale do Aço oferece acolhimento familiar a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O projeto realizado há um ano em Timóteo já foi abraçado por famílias da cidade. Olha só, nossa equipe foi conhecer de perto, claro, a turma trouxe uma reportagem top aqui, pode balançar. Jéssica e Bruno sonham em ser pais há 14 anos, mas a longa espera fez o casal se inscrever no serviço da família acolhedora em Timóteo. O serviço consiste em acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e que precisam de um lar provisório. A gente está aqui com o papel de poder ajudar, acolher, dar segurança para essas crianças, para elas poderem estar voltando para a família biológica delas. Sou bastante tímido, então não queria participar, mas ela conversou comigo, nós entramos em acordo e eu decidi fazer o programa. Conseguiu te convencer. Conseguiu, sim. Até o momento, quatro famílias estão habilitadas para o serviço. O acolhimento é feito somente por meio de ordem judicial, quando crianças e adolescentes vivem em situações extremas nos lares de origem. Depois de um trabalho feito pelos serviços intersetoriais e sócio-assistenciais, seja CRAS, CREAS, unidades básicas de saúde, as escolas e serviços de educação, percebendo que essa família ainda, com uma situação de violência, violação dos direitos dessas crianças e adolescentes, elas estão em risco à própria vida delas, elas emitem um relatório conjunto para o Ministério Público e também para o Poder Judiciário, que vão decidir sobre a situação excepcional. Percebendo que eles, decidindo que há realmente uma situação de risco à vida dessas crianças e adolescentes, eles emitem a guia de acolhimento. A Marilei e o Edson já têm duas filhas adultas. O casal passou pelo curso de capacitação e está apto a ser uma família acolhedora. Para o casal, esta é a oportunidade que tem para fazer a diferença na vida de várias crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Quando a gente conheceu esse serviço, nós vimos uma oportunidade de transformar a vida de várias crianças. O intuito desse serviço é que a família seja preparada para o retorno dessas crianças. Então, nesse tempo de preparo, nós vamos estar influenciando essa criança e, à frente, nós vamos estar podendo também com essas próprias famílias. Para participar, a família interessada precisa se inscrever. Depois, todos os integrantes da família passam por uma capacitação para receber a criança ou o adolescente, assim que a justiça conceder a autorização. Cada uma delas tem o direito de receber um salário mínimo, que deve ser usado exclusivamente nas despesas com a criança. Legal demais, Gisele. Quem quiser contribuir, sempre esses projetos precisam de ajuda. Procura aí na rede social da turma para ajudar, tirar a turma da estrada. Tem gente que está ao relento, acaba se envolvendo com coisas ruins por falta de oportunidade. E a oportunidade está aí.